Então, estamos aqui na AgriShow com o lançamento do Fyter, o novo pulverizador autopropilido da KUM. É um lançamento muito esperado pela nossa rede, pelos nossos clientes. Vou falar aqui um pouquinho das características gerais da máquina, as mais importantes. Começamos por uma cabine, uma cabine com extremo conforto e espaço, e a questão de ruído muito importante, com baixo nível de ruído. É uma cabine que nós trouxemos na nossa linha Stronger. Então, uma cabine que já tem uma aceitação muito grande no mercado. Estamos tratando assim a questão da operação da máquina, levando conforto ao operador. O tanque de aço inox, tanque de 2.500 litros. Também, nós apostamos que é uma tendência do mercado, e nós somos pioneiros aqui, trazendo também o tanque de aço inox para a linha Fyter, puxando da linha Stronger HD. Barras de 27, 30 e 32 metros. Todas em ácido carbono. Vão livre de 1,60 e bitolas reguláveis, ideologicamente, de 2,60 a 3,20. Ponto importante também dessa máquina, a tecnologia que está embarcado nela. Nós temos um motor Cummins, de 198 cavalos, claro, motor eletrônico, e toda a transmissão eletrônica. Essa transmissão também vem da máquina Stronger HD, uma máquina de 14 toneladas. Nós trouxemos para essa máquina de 11,5 toneladas. Então, para justamente trazer força e resistência para esse conjunto do Fyter. Porque é uma máquina que a gente vai viver em todo o Brasil, e principalmente na região sul, que são áreas mais inclinadas. Então, a gente tem que trazer força para essa máquina, ter um alto poder de rampa. Nós temos os nossos testes realizados há alguns anos, e nós estamos há 3 anos com esse projeto, e ela se comportou muito bem nesse tipo de terreno. Nós temos testes de rampas de 34%, 35% e a máquina tem um desempenho fantástico. Então, a tecnologia embarcada nessa máquina, além da força e da resistência, é muito importante. Outro ponto importante é o controlador de pulverização, o Trimbo GFX 750, que também é uma novidade da Trimbo, nós estamos trazendo para o Fyter. Então, todo o conjunto de pulverização também redimensionamos. Nós colocamos todos os filtros, bomba, válvulas, numa área bem compacta. E, para fora da máquina, facilitando a manutenção, o acesso. A questão do tanque de acinox. Então, a CUM aposta nisso, porque nós cremos que, daqui a pouco tempo, as empresas de agroquímicos estão lançando novos defensivos, e isso exigirá uma limpeza muito boa, muito eficiente do circuito de pulverização. Então, o acinox, além da resistência, a questão da limpeza, a facilidade da limpeza do tanque de pulverização. A CUM. 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 A CUM.